Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinho deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, já pode deixar um comentário. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Pode me mandar um direct com uma ideia, porque mais uma vez, mais um vídeo veio das ideias de vocês e eu amo. E galera, vocês já perceberam que eu não estou em São Paulo. Normalmente em São Paulo eu sou interrompida por aviões. Aqui eu sou interrompida por passarinhos. Olha que dia incrível que tá aqui. Olha isso. Tá um dia lindo. Um céu azulzinho. Passarinho cantando. Ai que bonitinho. Tô em Encantado, no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade. Cidade onde eu morei minha vida inteira. E eu nem ia gravar aqui, mas vocês me deram uma ideia tão maravilhosa. Porque assim, eu fui pra Minas, eu comi pão de queijo, eu fui pra Goiânia, Goiás. Eu comi pamonha. E agora não é justo não vir até o Rio Grande do Sul e passar 24 horas comendo comidas gaúchas. E matando a saudade das comidas que eu comi a vida inteira. E eu vou dizer pra vocês, só depois que eu fui morar em São Paulo, que eu descobri que tem coisas aqui que só tem aqui. Que não tem no resto do Brasil. Muito menos em São Paulo, lá onde eu moro. Então, hoje eu vou passar 24 horas comendo comidas gaúchas. E eu preciso ir no mercado, porque não tinha as coisas, né, típicas aqui em casa. E eu já tô morrendo de fome. Então eu vou lá comprar meu cafezinho da manhã, que eu... Quem já me segue no Insta há algum tempo, já sabe que eu sou fissurada. E eu vou mostrar pra vocês. Fechou? Bora lá. E antes que eu me esqueça, deixa seu likezinho se você gosta dessa menininha. Já comenta qual o próximo vídeo que eu devo fazer. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Que estamos crescendo diariamente. Tô muito feliz. Muito, 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 muito. Vai. E aí só um detalhe. Ó, o meu companheiro de vídeo hoje. Só um detalhe que, como eu estou encantado, é tão maravilhoso cidade pequena. Faz tudo, 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 tudo a pé. A gente tá indo no mercado a pé. Que é tudo muito perto e vamos demorar dois minutos. Não estou reclamando sobre São Paulo, porque em São Paulo eu consigo fazer isso. Mas muita gente não consegue. Aqui é tipo, todo mundo consegue fazer tudo a pé. É maravilhoso. Tem até um festinho de luz, ó. Ó, sou tão iluminada até um festinho de luz. Acabou. Acabei de chegar no mercado. Primeira coisa que eu vou comprar. Enxuta, uma coisa que eu amo. Já falei milhões de vezes aqui. E no meu Insta eu falo mais ainda. Toda vez que eu venho pro Sul, eu como cuca. Essa é de doce de leite recheado. É minha paixão. Quer de doce de leite? Acho que é a melhor, né? Essa é de doce de leite muito boa. E cuca, que se come com uma coisa. Quando eu comecei a morar em São Paulo, as pessoas pediam pra eu levar. Chama nata. Ele é tipo um requeijão, não sei explicar. Eu, quando eu era pequena, eu comia tipo nata de colher. Hoje, não é uma coisa que eu gosto muito. Mas, como é típico daqui, vou comprar pra comer com a cuca. Outra coisa que eu sou fissurada é grústule. Ou cueca virada, não sei. Cada um chama de um jeito. Eu sou apaixonada. Já tive muita gente que já conhecia. Outras não conhecem. Então, vou deixar como típico daqui também. Pesquisei no Google algumas comidas típicas. Eu mesma não sabia que era do Rio Grande do Sul. Eu não sei se tem em outros lugares do Brasil. Mas tem uma coisa que eu comi minha vida inteira. Foi vovó sentada. Que é isso aqui, ó. Os biscoitinhos, que ele tem esse formato assim, assim. Chama vovó sentada. Aí aqui tem os pequenos, que são esses. Aí a gente faz com chocolate, faz caramelizado, faz de vários tipos. Ou esse grande. Ó, ele é um formatinho assim. Vou pegar o pequenininho. Talvez eu faça com chocolate pra relembrar minha infância. Mas, enfim, chama vovó sentada. É muito bom o nome. Mas, enfim, eu vou parar de dar spoiler pra vocês. Vocês vão acompanhar durante o meu dia o que eu vou comer. Tô caminhando com o meu irmão aqui no meu caso. Daí ele falou, ai, vou fazer uma torrada. Vou comprar as coisas pra fazer uma torrada. Aí eu lembrei de um fato. Que a gente aqui chama misto quente. Que é pão, presunto, queijo, margarina, manteiga, sei lá. Na torradeira que a gente chama. Não sei como chama. Na prensa. É, na prensa. A gente chama de torrada. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei pro moço. No dia que eu cheguei em São Paulo, eu queria uma torrada. Aí o cara me deu um pão na chapa. Que foi a coisa que ele entendeu que seria por torrada. Só que torrada pra gente é o misto quente do Brasil inteiro. Aí o meu irmão falou agora, vou fazer uma torrada. Daí eu olhei pra ele. Ainda bem que eu sei, né? Ainda bem que eu sei, né? Bom, galera. Já estamos aqui com a mesa do café prontinha. Preparamos uma mesinha de café. Ó, quem apareceu? Oi. Acordou a margarida. Bom dia. Ó, estamos aqui. Cuca. Tem grôstole ou cueca virada. E eu falei pra vocês, a nata. A nata, deixa eu até olhar. O que que é a nata, na real? A nata é... Creme de leite pasteurizado espessante. Ah, é só leite. É tipo um cottage. Cru, retira a nata. Que é a gordura. Ó, creme de leite pasteurizado espessante. Tá bom. Mas não tem nata em São Paulo. Fiquei chocada o dia que me falaram isso. Porque toda vez que eu vinha pro sul, o pessoal da minha agência pedia pra eu trazer nata. Pra eu levar nata, na realidade, né? Então, vou comer uma coquinha. Um grôsturinho. Um grôsturizinho. Não é brincadeira. O quanto eu amo isso. Essa bolinha que tem, ele é um açúcar cristalizado, assim. É uma bolinha de açúcar. E é bom isso? Eu não sei explicar. Quebrado. Já quebrado. O primeiro pedaço já tem tudo isso. Imagina lá no meio. Puro doce de leite. Mas não tem como não amar, né? Não tem como não amar. Então, o meu pratinho. Abri aqui a natinha. Quando eu era pequena, comia nata de colher. Pegava a colher e comia. Aí, claramente, o que aconteceu? Não gosto mais tanto assim. Tu gosta de nata? Não. Não gosta? Não. Gosto, né? Eu adoro. Eu adoro nata com melada. O que tu vai comer? Não sei, não vejo se dia. Acho que eu vou comer grôsturinho. 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 Nhamim. Depois de anos, eu vou comer nata. Eu vou gostar? Não vou gostar? Não sei. Aí, vai passar nata até no grosso. Nossa, que crocante. Grosso, ele eu amo também. Muito bom. Esse grosso, ele é uma massa. Grosso, eu acho que até tem coisas parecidas em outros lugares. Ele é uma massa frita. Ele é tipo uma rabanada, né? É tipo uma rabanada. Só que a rabanada é pão. Isso aqui é uma massa. E aí... Eu tô salivando. E aí, ele tem o açúcar. Hum. 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 Tem um telo. Tem do jogo. Então, agora eu vou provar. Provar não, né? Já comi na minha vida, mas faz o quê? Uns 4 anos que eu não como cuca com nata. Não tem uma boa lembrança. Hum. Ela é tipo um creme. Pegou a linha, o melhor pedaço, né? Olha como cheio. Claro, só o doce de leite. Na real. Com nata é coisa de alemão, né? Não é? Não. Aí, aí é isso que eu faço todo domingo de meio-dia. Eu fico roubando só o açúcar de cima. Aí, quando vem a cuca, não tem mais nada. Só. Muito bom, né? Hum. Eu queria saber fazer só o açúcar da cuca. Hum. Bom, galerinha. Chegou a hora do almoço. Estou sozinha, porque, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa. Meus pais foram trabalhar. Meu irmão foi trabalhar. Eu decidi comer uma coisa aqui faz... Meu, acho que faz uns 2 anos que eu não como. E eu nem sabia que só tinha no Rio Grande do Sul. Na realidade, ele é nada mais, nada menos do que um bauru. Na realidade, é quase um bauru. Só que ele chama Xis. Xis. A galera do Rio sempre me zoava, porque eles vieram pra cá me visitar. E aí, eles falam Xis, né? Xis. E aqui, a gente fala Xis. 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 Enfim. O Xis... Vou mostrar pra vocês. Aqui em Encantado, que é a cidade onde eu morei a minha vida inteira, tem um Xis que é muito conhecido. Sempre que eu recebia a visita, eu sempre trazia a galera pra comer esse Xis. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como ele é. Ó. O Xis, ele é um pão com... Tem bife, tem ovo, tem salada, tem maionese. Aí, ele é prensado. E aí, vira o Xis. Xis. Aí, tem Xis salada, que é, no caso, esse aqui. Tem Xis filé. Tem Xis coração. Tem Xis galinha. Tem Xis bagunça, que é tudo junto. Tem vários. Diversos Xis. Xis bacon. Enfim, esse aqui é o Xis salada, que é o Xis que eu sempre pedi, minha vida inteira. A gente comia, sei lá, uma vez por semana, pelo menos. E é muito gostoso. Tô, inclusive, salivando. Faz muito tempo que eu venho pra Encantado, tenho vontade de comer e acabo não comendo. Mas hoje, graças a esse vídeo maravilhoso, obrigado a todo mundo que me deu essa sugestão. Eu vou comer o Xis. Hum, é muito bom. E a maionese deles aqui, eu acho que é a maionese, que é super especial. A gente comia sempre depois de festa isso também, que ele ficava aberto. É tipo o hambúrguer da galera das outras cidades. Só que aqui é o Xis. Galerinha, chegou o final da tarde, meus papis. Toda a galera já chegou em casa. Detalhe que eu falei que alguém tinha que trabalhar. Eu falei que alguém tinha que trabalhar? Não lembro se eu falei. Mas, eu também tô trabalhando, né? Não esqueçam disso. Que o meu trabalho é esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui. Vocês. Enfim, lanche da tarde eu juntei muitas coisas típicas. Porque senão eu não ia conseguir mostrar tudo. E aí, juntamos várias coisas. Então, temos. Primeiramente, vovó sentada. Foi o que eu falei pra vocês que eu encontrei na internet. Eu não sabia que só tinha no Rio Grande do Sul. E é só o nome vovó sentada. Ou se realmente não tem em outros lugares. Mas é um biscoito em formato de V, basicamente. Aí, temos bergamota. Bergamota é muito do Rio Grande do Sul. Tem nos outros lugares do Brasil. Não se chama mexerica, né? Mexerica. E é muito do Rio Grande do Sul. O que a gente fala que a gente lagarteia no inverno. Fica no sol. Num dia muito frio. Colhe uma bergamota da bergamoteira mesmo. E fica lagarteando, tomando chimarrão e comendo bergamota. Outra coisa. Agora, a explicação é deles. Porque eles que vão fazer um tutorial maravilhoso. É o que? O pinhão. Ó, o pinhão é uma semente. Ele é nessa casquinha aqui. Aí, normalmente, as pessoas fazem na... Mas o tutorial de hoje é que eles fazem na chapa. E eles ensinaram lá no meu Insta. Quem não me segue, deveria seguir. Ó, o meu Insta está passando aqui. Porque o meu querido editor vai colocar pra vocês. E esse é o pinhão. Que é muito típico de a gente comer no inverno. Muito, muito, muito típico. E outra coisa que não é típica do Rio Grande do Sul, tem em todo lugar do Brasil. Que, inclusive, olhem isso como ser saudável nesta casa. É isso aqui. Sabe o que é isso, né? No Rio Grande do Sul, negrinho. Normalmente chama-se brigadeiro. Mas no Rio Grande do Sul a gente chama de negrinho. E o branco, que é o pão granuladinho branco, chama branquinho. Que pra vocês é... Não sei como vocês chamam. Comentem aí como vocês chamam o brigadeiro branco. Ah, brigadeiro branco eu acho que chama. É, pra gente chama branquinho. E tem mais uma curiosidade. Pão francês, que é o pãozinho, a gente chama de cacetinho. Aqui no Rio Grande do Sul, ninguém conhece como pão francês, só como cacetinho. Lugar. Em todas as regiões do Rio Grande do Sul também conhecem por cacetinho. Acho que tá. Conhecem por pão francês também em algum lugar. Mas na nossa região de Erechim, chamava-se cacetinho. Cacetinho. Chama-se cacetinho. Então, vamos comer. Ah, como eu ia esquecendo, a nossa bebida preferida, que eu amo, amo demais. Eu sou realmente, eu sou viciada, né? Quer dizer, agora eu não sou mais viciada porque eu não tomo mais lá. Quando eu venho pra cá, eu chego a passar mal de tanto chimarrão que eu tomo. Eu amo demais. O chimarrão é quente. Pra quem tem essa curiosidade, muita gente me pergunta, o nosso chimarrão é quente? E aí tem o tererê, tererê, que é o gelado, que aí é lá no Mato Grosso. Aqui, ó, o chimarrão, ele é... Nós gaúchos aqui tomamos chimarrão com água quente. O ideal é a 72 graus, pra ele não fazer mal pra garganta. Ele fica realmente delicioso. A erva é extraída da erva mate e ela é extraída da planta, queimada, moída. E aí transforma ela nesse pó que tem muita gente que não conhece. Então, onde vem esse marrão do gaúcho, o que que procede, o que que bota dentro desse porongo. E a cuia também tem um porongo. O ideal é, o nativo é, fazendo um porongo, pra ficar o mais tradicional possível. Espero que vocês tenham aprendido mais nesse telecurso do canal da Karol Brasalim. Aí, é sério mesmo, a gente toma certo a 72 graus. O que eu, por exemplo, tomo pelando. Pelando é muito, muito, muito quente. O Rio Grande do Sul é o maior índice de câncer de esôfago do Brasil, por causa disso. Porque as pessoas tomam muito quente o chimarrão. Gente, esse canal tá muito institucional hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos comer. A bergamota, quando você chupa uma bergamota, não dá pra chupar uma bergamota. Tu tem que chupar 10 bergamotas. Por quê? Porque tem gente que não gosta, porque ela tem um cheiro muito forte na casca. A casca dela é muito, ela é gostosa de cheirar, mas ela é muito forte. Eu, quando chupo bergamota, eu chupo 10 por causa disso aqui. Já que sujou, sujou de uma vez, né? Então, e eu sempre tratei a Karol dessa forma. Sempre preparei a bergamota pra Karol dessa forma. Tanto pra Karol como pro Gil. Foram criados que eu sempre deixei ela dessa forma, que assim. Então, não tem semente, não tem semente. Já preparava ela bonitinha, assim. Aí, às vezes, a gente, sei lá, ia pra algum lugar e quando voltava, ele tinha deixado uma mesa. Só que os bergamotos tinham assim, ó. Aí, não tem cheirinho, não tem nada. Aí, é bom também, né? Uhum. Essa eu não comprei. É do pé da minha avó. Melhor ainda. Vai o shima aí, tchê? Mas bate, vai o shima? Topa? Topa o shima? Galerinha, chegou a hora da janta. E é claro que não podia ser outra coisa, além de um bom churrasquinho. Todo gaúcho gosta, né? Jesus, tá berrando. Vai pro forno de novo. Vai pro fogo de novo. Isso aqui é só pra selar pra fora. Entendi. Eu como uma boa churrasqueira, não sabia. Fiquei assustada, confesso. Bom, galera. Estamos aqui comendo. A gente faz, tipo, picadinho. Aí, ó. Ele corta aqui. Hum. Hum. Meu churrasqueiro. Delicinha. Aí, ó. A minha mãe, ela não come mal passado. A gente já come um pouquinho mal passado. Aí, ele põe os pratinhos separadinhos. Pra ela. Especialmente pra ela. Bom, galerinha. Estamos aqui ainda comendo. Tem ainda um pouquinho de carne, mas... Mas foi tudo, né? Foi tudo. Foi tudo. Tem mais um só. Essa é a última que está aqui. Comemos tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei. Mostrar um pouquinho mais do que eu comi minha vida inteira. Porque, né? Eu sou gaúchona real. Quem não sabia, agora sabe. Sou gaúcho. Sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou sul. Isso é uma música. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem ficou até o final. E quem ficou até o fim, comenta hashtag cuca. Eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Fechou? Beijo, meus amores. Amo muito vocês.